Glórias a Deus Espalhe suas asas e voe Venha para o ar Não fique neste chão Com essas galinhas em meio ao quintal Você é celestial Oh, aleluias Pássaro celestial Amém Glórias a Deus Tenho lhe dado Tenho lhe dado olhos proféticos Sei que não crerás em mentiras Em mentiras Meia hora Onde nenhum desses abutres Te alcançará Te alcançará Você é celestial O pássaro celestial Você é celestial O pássaro celestial Glória a Deus Glória a Deus Da velha casca Eu já te tirei Você acertou Em olhar A oeste A oeste Graças a Deus Nessa era Eu te alimentei Ninguém Ninguém jamais Ninguém jamais Ninguém jamais Te fará voltar Ao cativeiro Ao cativeiro Você é celestial Um pássaro celestial Um pássaro celestial Você é celestial O pássaro celestial Glória a Deus Com carne fresca Com carne fresca Eu te suprim Não há veneno de engano aqui Ou não Não há Onde quer que estiver a palavra Onde quer que estiver o corpo Ali mesmo Eu te ajuntei Eu te ajuntei Tem sentido O poder Do meu amor Teve afeição Teve afeição Pelas coisas Do alto Você é celestial O pássaro celestial O pássaro celestial O pássaro celestial Você é celestial O pássaro celestial Voe mais alto Um pássaro celestial Uma águia real Um pássaro celestial Voe para a eternidade Um pássaro celestial Aleluia, um pássaro celestial Um pássaro celestial Glória a Deus Aleluia, louvado seja Deus Amém Não somente crê Não deixe nada parar em teu caminho Louvado seja Deus As vezes oramos Pai, passe de mim Este cale-se Mas queremos clamar Uma vez mais, Senhor Em oração Toca no Senhor Apenas um toque Na orla de tuas vestes Trouxe transformação E plena libertação Não há mais temor em mim Há poder na oração Somente crê Oh, somente crê Não deixe nada Parar em teu caminho No ouço de sangue Problemas e aflições Terão que voltar Pelas portas O inferno No inferno Põe a teus pés No pescoço dos reis Contemple o cordeiro Que foi molado Somente crê Somente crê Apenas confesse Me receberás O profeta anelou Ver aquela Sétima bomba Ó, Senhor Ó, Senhor Ó, Senhor Anelamos Que venhas agora Nos encher Doce Doce Pomba Celeste Cubra-nos Encontre Descanso Em nossos Corações Aleluia Somente creia Somente creia E não deixe nada parar Em teu caminho Amém Glória a Deus Fluxo de sangue Problemas e aflições Terão que voltar Pelas portas Do inferno Põe a teus pés Põe a teus pés No pescoço dos reis Contemple o cordeiro Que foi molado Somente creia Apenas confesso Apenas confesso E receberás Senhor Minha rocha Senhor Minha rocha Minha luz De salvação Eu creio em ti E por teu sangue E por teu sangue Repreendemos Todas as vaidades Todas as vaidades E ainda que um exército Se acampe contra mim Para me trazer medo Em insegurança Estou confiando Tu me guardarás E me libertarás Somente creia Somente creia Não deixe nada Parar em teu caminho No começo de sempre Problemas e aflições Terão que voltar Pelas portas Do inferno Põe a teus pés No pescoço dos reis Contemple o cordeiro Que foi molado Somente creia Apenas confesse Ir de soberano Senhor Senhor eu creio Senhor eu creio Nada ficará Em meu caminho Glória a Deus Louvado seja Deus Oh problemas Oh problemas E aflições Terão que voltar Pelas portas Pelas portas Do inferno Eu ponho meus pés Põe meus pés No pescoço dos reis No pescoço dos reis Contemple o cordeiro Que foi molado Senhor eu creio Senhor confesso Senhor confesso E receberei A bomba diz A bomba diz Shalom 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 Mas seja convosco Mas seja convosco A bomba diz Shalom Shalom Nas asas Na sétima bomba Nas asas Na sétima bomba Nas asas Na sétima bomba Aleluia Glória Graças a Deus Deus continue abençoando A todos nessa noite Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Nós vamos Passar para a parte De intercessão Irmão Daniel Flores Por esse pedido Escrito aqui no caderno Pedido da internet A irmã Vera Lúcia Pede Oração Por ela E por seu filho Mateus Também o irmão Rodolfo Irmã Tainara Irmã Liliane Encomendo a viagem Estão fazendo Nas mãos Do Senhor Jesus Cristo Deus guardará A entrada E a saída Glória a Deus A irmã Paula De Mojiguassu Pede oração Por seu esposo Por trabalho E por entendimento Da palavra de Deus Graças a Deus Será concedido O desejo Dessa irmã Oração Por Valéria Pereira Alves Que está com problemas De saúde E depressão Quem pede É a irmã Antônia E também A irmã Elenara Pede oração Pela sua prima Vivian Beatriz E está Hospitalizada Se você tem um desejo Nesse momento Curve sua fronte Nós vamos orar Com o irmão Daniel Tudo é possível Para aquele que crê Querido Deus E Pai Celestial Nós te agradecemos Por mais uma vez Pai O privilégio Podemos estar Pai Na tua casa Pai Reunidos Pai Para adorar O único e verdadeiro Deus Pai Para Engrandecer O teu santo nome Senhor Deus Pois tu disseste Pai Que cada árvore Produzira Conforme a sua Própria espécie Pai Então nós estamos Produzindo Pai Estamos agindo Normalmente Pai Assim como a ovelha Pai Não faz força Para nascer a lã Nós não fazemos Força para vir ao culto Mas é um privilégio É uma alegria Pai Que há em nossos corações E estarmos reunidos Aqui Pai Senhor Pelos pedidos De oração Pai Como cantamos aqui Senhor amado Somente creia Nada parará Em seu caminho Senhor amado O fluxo de sangue Problemas Doenças Aflições Senhor Nada pode parar Diante de um único E verdadeiro Deus Pai Senhor Essa pessoa Que está com depressão Pai Nós sabemos Que isso é um demônio Pai Nós aplicamos O sangue Do Senhor Jesus Cristo Pai Na vida dessa pessoa E que esse demônio Seja repreendido Agora pelo nome Do Senhor Jesus Cristo Pai Nós repreendemos Todo o mal Senhor Deus Pela viagem Pai Do irmão Rodolfo Senhor Senhor Assim como o Senhor Mandou aquela tempestade Parar Enquanto o Senhor Estava naquele barco Pai E o Senhor Guardou toda aquela Tripulação Senhor Que o Senhor guarde Pai O irmão Sua esposa Pai Na ida e na vinda Ali Pai Guardando ele De todos os perigos De todas as peças De acidentes Senhor amado De todos os males Senhor amado Senhor Pela viagem Senhor amado Enquanto os médicos Pai Vão até onde O seu estudo Pai Os levam Enquanto estão Tentando batizar Essa doença Com o nome Senhor Nós sabemos Que isso é um demônio Pai E não importa O nome que a ciência Vai dar para isso Pai Mas nós aplicamos O nome Pai Nós aplicamos O sangue Do Senhor Jesus Cristo Na vida dela Senhor amado Que o Senhor visite ela Neste momento Naquele quarto de hospital Pai E que haja Senhor amado O testemunho Pai Que o Senhor É o mesmo ontem Hoje e eternamente Que o Senhor Curou no passado Que o Senhor Ainda cura hoje No presente Senhor amado Nós oramos Por tudo Pai A cada um Pai Que está assistindo Pela internet Aos que estão Aqui presentes Aqueles que não Botaram o seu nome Aqui Mas estão Pai Ligados contigo Pai Que são a mão Levantada Neste momento Pai Independente Do problema Independente Da enfermidade Pai Tu és o mesmo Deus Senhor amado Para ti Não há pecado Grande Não há pecado Pequeno Não há Enfermidade Grande Não há Enfermidade Pequena Pai Que o Senhor Cure a todos Senhor amado E que possamos Pai Ser abençoados Mais uma vez Pai Ao ouvir A tua palavra Que possamos Sair daqui Melhores Do que quando Nós entramos Pai Possamos sair Daqui Pai Com nossos Corações Ardendo Queimando Pai Alegres Pai Com a tua Palavra Pai E que possamos Pai Ser alimentados Por ti Senhor Nós oramos Agradecendo Tudo no nome Do Senhor Jesus Cristo Amém Falamos Do céu Cantamos Sobre Teufanias Queremos Deixar Esta dimensão Anelamos Nosso novo Porto Porto Mas devo Pagar Um preço Que não é Riquezas Nem ouro Tudo que tem É minha vida Venha moldar-me Ao Senhor Minha vida Te dou O preço Pagarei Para estar Mais perto De ti Senhor Desejo Morrer Em plena A rendição Deixando Tudo No altar Para ser Mais Como Senhor Com preço Pagarei Doce Espírito Santo Vem agora Me encher Afaste tudo O que possa Me impedir De caminhar Ainda que Meu corpo Esteja Fraco Sofrendo Tantas Dores Só quero Entregar-me Completamente A Ele Minha vida Te dou O preço Pagarei Minha vida Minha vida Te dou O preço Pagarei Para estar Mais perto De ti Desejo Morrer Em plena rendição Deixando Tudo 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 No altar Para ser Mais Como Tu Senhor O preço Pagarei Sei que Na morte Sei que Na morte Esta vitória Sem valer a pena Quando eu chegar Na glória Senhor Toma toda Minha vida Minha vida Te dou Te dou Pagarei Rar Rar Estar Mais perto De ti Senhor Desejo Morrer Em plena rendição Deixando Deixando No altar Para ser Mais Como Tu Senhor O preço Pagarei Para Para ser Mais Como Tu Senhor O preço Pagarei Aleluia Glória a Deus Graças a Jesus Cristo Nosso Deus É sempre uma hora Maravilhosa De nossas vidas Quando a gente pode Separar Esse tempo E dedicá-lo Totalmente Ao Senhor Jesus Cristo Ao vir aqui Toda A nossa Atenção Toda A nossa Devoção Deve ser Para a palavra Ao entrarmos Por aquelas Portas Devemos ter O nosso coração Totalmente Voltado Para a palavra Viemos aqui Para adorá-lo Na beleza De sua santidade Fica bem Aos santos Adorá-lo Fica bem Aos santos Glorificá-lo Fica bem Aos santos Agradecê-lo Temos aprendido Nas últimas reuniões Que um culto É para nós Um momento Em que a gente Adora o Senhor A gente busca Sua presença Mas também É um momento Em que a gente Para para agradecê-lo Quando você Quando você para Para agradecê-lo E dizer Muito obrigado Senhor Você está dizendo A Deus Que sua vida Sem ele Não é nada Que não há garantia No trabalho Não há garantia No seu carro Não há garantia No seu dinheiro Não há garantia Em lugar nenhum Só há garantia Se a mão de Deus For sobre nós Se a mão dele For sobre nós Podemos Todas as coisas Tudo posso Naquele que me fortalece E quando a gente Pode vir a um lugar Como esse Se concentrar Apenas na palavra Veja O dia de ontem Já passou Amanhã Ainda não chegou E o único instante Que nós temos controle É esse agora E se a gente Puder esquecer tudo Esquecer todas as coisas E se concentrar Apenas na palavra E adorá-lo Nós seremos abençoados Porque tudo Que nós queremos É que ele Ele nos enche Com o Espírito Santo O grande segredo Para ser abençoado É um profundo desejo De agradar a Deus Quando você Vem a esse lugar Não se incomode Com quem está Ao seu lado Quem está À sua frente Quem está Atrás de você Não se pode Com nada Apenas Deseje Agradá-lo O profeta Disse que a igreja De Éfeso O nome Éfeso Ele é um nome Composto Ele quer dizer Almejado Mas também Quer dizer Relaxado A pessoa Por um pouco De tempo Desejou ardentemente A palavra Desejou ardentemente Conhecer a verdade Buscou com todo Do seu coração E depois que alcançou Isso Ela relaxou É o que diz É o que quer dizer O nome Éfeso E nós não queremos Relaxar Nós não queremos Ser formais Nós queremos Estar incendiados Pelo Espírito Santo Queremos realmente Devotar Todo o nosso coração Ao Senhor Jesus O profeta Na era de Éfeso Ele diz assim O fervente desejo De agradar a Deus Então pense só nisso Eu vim aqui nessa noite Em meu coração Há um fervente desejo De agradar somente a Deus Eu não vou buscar agradar Quem quer que seja Eu quero agradar Somente a Deus Então se você quiser Levantar sua mão Levante Se quiser gritar Grite Se quiser chorar Chore Se quiser vir aqui A frente Venha Se quiser saltar Salte Se quiser Ficar de joelhos Fique Não importa Apenas Tenha esse Firme desejo De agradar a Deus Amém E segunda coisa Uma paixão Por conhecer Sua palavra Quando você tem Um ardente desejo De conhecer Sua palavra Você lerá a Bíblia Todos os dias Você orará Todos os dias Você meditará Todos os dias E vira uma reunião Como essa Com um desejo Ardente De conhecer Sua palavra É certa Que o Espírito Santo Abrirá Nosso entendimento E nos falará O coração Porque o que Puxa o crescimento É o desejo Pelo conhecimento Não Não o conhecimento Intelectual Mas aquilo que vem Pelo Espírito A revelação A revelação da palavra Quando você pode Buscar isso De todo o seu coração Porque a revelação É para quem deseja Não é para quem Não deseja É para quem deseja E se você deseja É certo Que Ele vai te abençoar Nessa noite Você deve ter perguntas Você deve ter desejo De conhecer mais coisas Algo que você Não entendeu E você vem num culto E uma palavra sai E seu entendimento Se abre E quando você Capta aquilo Pelo Espírito E você adora a Deus Você o glorifica Você o agradece Porque você Não entendia E passou a entender Naquele instante Quando você recebe Essa luz Essa luz Em sua alma Aquilo fica impresso Em seu coração E nunca mais Sairá dali Porque a Bíblia Diz que Deus Escreveria Nas tábuas De nosso coração A sua palavra Mas Para que isso aconteça Você deve ter Um desejo Ardente De conhecer De conhecer A palavra Não só sentar Num banco De igreja E cumprir Um ritual Uma formalidade Não Senhor Fala comigo Nessa noite Ele diz assim Abre bem A tua boca Que eu vou Encher ela De bens Nessa noite Eu vou encher Amém E em terceiro lugar Um desejo Viver 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 intensamente O tempo todo Nessa dimensão Celestial E quando você está Nessa dimensão Celestial É quando o diabo Jamais poderá Te alcançar Você saltará Muralhas Você possuirá As portas Do inimigo Tudo que o diabo Tentar fazer Contra você Ele não vai alcançar Diz-se o profeta Nessa mensagem Veja Que é É a palavra De Deus Que produz Vida Então esse ardente Desejo De agradar A Deus O ardente Desejo De conhecer A palavra O ardente Desejo De crescer No espírito Fé na palavra Nos fará crescer Nessa noite E sairemos daqui Com as nossas Almas satisfeitas Porque viemos aqui Para estar em sua presença E adorá-lo De todo Nosso coração Amém Glória a Jesus Cristo Bem amados Nessa noite Nós temos a visita Ilustre Do pastor Felipe Xeriboga Do Equador Nós somos amigos Já há muitos anos Tivemos várias vezes Em Trindade e Tobago E eles estão De aniversário De casamento E resolveram Visitar o Brasil E combinou Que nós Eu tenho uma reunião Em Canoas Na sexta Sábado e domingo Três reuniões Mais uma reunião Com pastores É um grupo Lá De amados irmãos Preciosos irmãos Que nos conhecem Se ele falar bem devagarzinho E falar o português Do jeito que ele sabe Porque o português é a linguagem É a linguagem do milênio Por exemplo Aleluia É português Eu falei para o português Eu falei para ele Eu falei para ele que aleluia É português Amém É português O nome de Jesus É português Então é a linguagem do milênio Ele é um precioso irmão Vem do Equador E sua esposa E sua esposa Lili Pode ficar de pé Sua esposa está conosco Ela também canta Mas não consegui Tirar dela um hino Hoje Quem sabe na semana que vem Estarão conosco Até na próxima semana Então o pastor Felipe Vai pregar Como se ele estivesse Na sua igreja E nós vamos ajudá-lo Adorando ao Senhor Jesus Cristo E vocês vão ter paciência comigo O que eu não der conta De traduzir Vocês vão entender Deus vai nos ajudar O que eu não der conta Vocês vão me ajudar Porque eu entendo Um pouco de espanhol Mas é que ele fala Bem tranquilo Ele sabe bastante Palavras em português E eu pedi para ele Ser paciente comigo E pregar bem devagar E eu creio que nós Seremos abençoados Vamos então nos pôr de pé O pastor Felipe Tem toda a liberdade Para pregar Como Como está em seu coração E Ele Prega Essa mensagem Com bastante profundidade Nós Aprendemos Sobre a terceira etapa Na mesma ocasião Eu e ele E muitos pastores Da América Latina Sem que nós nos conhecêssemos Sem que a gente Tivesse contato Deus vinha trabalhando Com vários pastores Ao redor do mundo Na mesma ocasião E quando nós Nos encontramos Vimos que nós Vimos que as nossas experiências Vimos que as nossas experiências Vimos que as nossas experiências eram praticamente as mesmas E a mesma inteligência Com os irmãos Dizendo a Deus Dizendo glória a Deus Eu fico mais contente Deus abençoe Pastor Felipe Deus abençoe Deus abençoe Senhor irmão Júlio Nós nos conhecemos Em Trinidad do Tobago Em dois mil Nove Em dois mil e nove Em dois mil e nove E Realmente sentimos Como uma conexão Em nosso coração Já nos sentimos Como uma conexão Em nosso coração Muitas pessoas Muitas pessoas Fueron a Trinidad Nesse ano Ou várias pessoas Fueron a Trinidad Nesse ano Um momento Por favor Repita Sim Várias pessoas Fueron a Trinidad Nesse ano Muitas pessoas Fueron a Trinidad Nesse ano Sim Mas Deus permite Que Haja uma conexão Entre uns e outros Mas Deus permite Que haja uma conexão Entre alguns de nós E realmente Isto se trata De algo Mais allá De uma Não somente Compañerismo Entre pessoas Então se trata De algo Mais além Do que apenas Compañerismo Entre duas pessoas Há uma conexão Detrás de tudo isto Há uma conexão Por trás de tudo isto Assim como Deus Nos pode conectar A pastores Ministros Assim como Deus Como? Assim como Deus Pode conectar ministros Assim como Deus Pode conectar ministros Assim Deus conecta O pastor Com a iglesia Assim Deus conecta Um pastor Com uma igreja As pessoas Que chegam Na igreja Não vêm Solamente Para assistir A um culto Realmente Há uma conexão Entre o pastor E os creyentes Normalmente É uma conexão Entre o pastor E a igreja Amém E se essa conexão Existe E se essa conexão Existe O pastor É a pessoa Comissionada Por Deus Para levá-los Para levar a igreja A perfeição É um mistério Porque um ser humano Porque um ser humano Que também está Sujeto a errores Como? Que também está Sujeto a errores Que também está Sujeto a erros Como Elias Como Elias Um homem sujeito A paixões Semelhantes A as nossas Um homem sujeito A paixões Semelhantes Como nós Isso diz a escritura É o que diz a Bíblia Mas um homem assim Foi desenhado por Deus Foi desenhado por Deus Para ajudar a igreja A que chegue a perfeição A chegar a perfeição Amém? Amém Por isso diz Em Efésios 4.11 Deus mesmo constituiu Deus mesmo constituiu Apóstoles Apóstolos Profetas Evangelistas Evangelistas Pastores E mestres Com o fim De perfeccionar De aperfeiçoar A os santos Um homem imperfecto Um homem imperfecto Perfeccionando Aperfeiçoando A homens imperfectos A homens imperfeitos É o grande misterio de Deus É o grande misterio de Deus Mas é algo sobrenatural Como? É algo sobrenatural Algo sobrenatural Então agradecemos a Deus Nesta noite E eu lhe pedi Bom Le lhe Dije ao irmão Que a nossa visita Foi um pouco Rápida Uma decisão rápida Ele diz que a nossa visita Foi algo rápido Não foi muito programada Não foi programada Mas sentimos Em nosso coração Visitar a nossos irmãos Mas sentimos Em nosso coração Visitar a nossos irmãos Porque hace muitos anos Porque fazia muitos anos Não nos veíamos Não nos víamos E lhe hemos invitado Muitas vezes Ele me convidou Muitas vezes Assim como diz O refrão O refrão Ou o dicho Como diz o dito Se a montanha Não vem a Mahoma Se a montanha Não vem a Mahoma Mahoma vai a montanha Mahoma vai a montanha Damos graças ao Senhor Que podemos vir Damos graças ao Senhor Porque podemos vir Este país é bem bonito Este país é muito rico Conhecemos as cataratas De Iguaçu Conhecemos as cataratas De Iguaçu Hermoso Formoso Mas não se compara Com volvernos A ver com os irmãos Como ver os irmãos Outra vez Esse era o deseo De nosso coração É o que está Em nosso coração Não importa O que conozcamos aqui Não importa O que conozcamos aqui O mais grande É poder volver A ver com os irmãos O mais grande É ver os irmãos Ter comunhão Com os irmãos Así que Le damos graças ao Senhor Le damos graças ao Senhor Reciban saludos De la iglesia Em Ecuador Ele traz Saudações Da igreja do Ecuador Les manda muitos saludos Manda muitas Saudações da igreja Vamos ter uma oração Amém Vamos orar Amado Deus Agradecemos Senhor E agradecemos Senhor Nesta noite Venimos Senhor Por nosso coração Viemos Senhor Com o nosso coração Para receber mais de Ti Para receber mais de Ti Dependendo totalmente De Tu Espírito Santo Senhor Dependemos totalmente Do Espírito Santo Senhor Creyendo que nos vas a proveer Creyendo que nos vas a proveer Queremos que o Senhor Queremos que o Senhor Vai prover Todas nossas necessidades Todas nossas necessidades Não só as necessidades Materiales Não só as necessidades Materiais Pero as espirituales Também Sino as espirituais Também Confiamos totalmente Confiamos totalmente Em Ti Senhor Queremos rendirnos A Teu Espírito Santo Senhor E que Tu hagas A obra nesta hora E Tu fala conosco Nesta hora Encha-nos com mais De Te Espírito Santo Senhor Te pedimos Padre No precioso nome De Jesus Cristo Amém Amém Glória ao Senhor Amém Vamos ler Uma escritura No livro de Efésios Vamos ler A escritura Em Efésios Sim, sim Efésios Efésios capítulo 1 Capítulo 1 Uma escritura Bem conhecida Uma escritura Bem conhecida Vamos ler Do versículo 1 ao 9 Efésios capítulo 1 Do verso 1 ao 9 Paulo, apóstolo de Jesus Cristo Pela vontade de Deus Aos santos que estão Em Éfeso E fiéis em Cristo Jesus A vós graça e paz Da parte de Deus Nosso Pai E da do Senhor Jesus Cristo Bendito Deus e Pai De nosso Senhor Jesus Cristo O qual nos abençoou Com todas as bênçãos espirituais Nos lugares celestiais Em Cristo Como também nos elegeu nele Antes da fundação do mundo Para que fôssemos santos E irrepreensíveis Diante dele em caridade E nos predestinou Para filhos de adoção Por Jesus Cristo Para si mesmo Segundo o beneplácito De sua vontade Para louvor e glória Da sua graça Pela qual nos fez Agradáveis a si no amado Em quem temos A redenção Pelo seu sangue A remissão das ofensas Segundo as riquezas Da sua graça Que ele fez abundar Para conosco Em toda sabedoria E prudência Descobrindo-nos O mistério Da sua vontade Segundo o seu beneplácito Que propusera Em si mesmo Amém Puedem sentarse Hermanos Que Deus bendiga a sua palavra Así que El hermano Branham Nos mostrou Nos mostrou Que Esta é a edad Esta é a edad Donde a igreja Regresaria A un Efeso A igreja Regresaria A tener Uma fé Efesiana A igreja Regresaria A uma fé Efesiana Nadie Antes Del hermano Branham Ninguém Antes Del hermano Branham Nos havia Dito Que a igreja Tinha que Regresar A ser Uma igreja Efesiana Nos havia Dito Que a igreja Deberia Regresar A ser Uma igreja Efesiana A igreja Que Deus Quer ver Nesta hora Tinha as Características De la igreja De Éfeso E esse é o objetivo E a meta Nesta hora Esse é o objetivo E a meta Nesta hora Assim como El hermano Branham Nos ensinou Como Moisés Sacou A Israel De Egipto Como Moisés Tirou Israel Do Egito E o hizo cruzar A terra De promesa E o Luz Hizo caminar Por la terra De promesa E o hizo caminar Até a terra De promesa E conquistar Canaan E conquistar Canaan Nos dijo Que Canaan Ele nos dice Que Canaan Representou Éfeso Representou Éfeso La meta Del creyente Éfeso Éfeso É ser como La igreja De Éfeso E tenemos Las características De esa edad E temos Las características De esa igreja Então você pode ver Quando Pablo Habla disso Então quando Pablo fala disso Em Efésios Você pode ver Por exemplo Efésios 1 1 Você pode ver Efésios 1 1 1 Dice Pablo Apóstol de Jesucristo Pablo Apóstol de Jesucristo Por la voluntad Pela vontade De Deus De Deus Sim Sim Vemos que Un hombre Vemos que Un hombre Supo que Era apóstolo Sobe que Era apóstolo E que Esa era La voluntad De Dios Que ele Sea apóstolo E que Era vontade De Deus Que ele Fosse apóstolo Nadie Hizo dele Um apóstolo Ninguém Fez dele Um apóstolo Era la Voluntad De Dios Era vontade De Dios Que ele Fosse apóstolo Amén Aquilo Era un hombre Descubriendo Qual era La voluntad De Dios Para si Mismo De todas As edades De todas As eras A era De Éfeso Era descobrir Quienes éramos Era descobrir Quem eles Eram Amén Em Éfeso É a edade Onde nos Habla de Um Ministério Que nos Levaria A perfeição Coríntios Coríntios Hablaban Em lenguas Desorden Em iglesia Desorden Em igreja Muchas Cosas Que Pablo Tuvo Que ordenar Pablo Tuvo Que ordenar Coríntios Corregir Corregir El Hermano Branham Llamou A coríntios Un libro De corrección Porque Dios Estaba tratando De corregir A iglesia A través Del mensajero Así como El hermano Branham Tratou De corregir A iglesia Pentecostal Nesta Era Mas a era De Éfeso Era a edad Que sabía Quienes Eram A eso A iglesia Tiene que Regresar A saber Quienes Somos O poder De su Fe Está Em Conhecer Quien É Você Todo 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 Poder Del Mundo No Puede Hacer Nada Con Usted Si Usted Llega A saber Quien Es Llega A saber Quien Você Amén Ahí Ahí Aonde Está Apuntando Éfeso Por eso Pablo Dice Apóstol De Jesucristo Por La Voluntad De Deus No No Voluntad Humana Nadie Llega Apóstol Era La Voluntad De Deus Nosotros Hemos Venido A Esta Era Sem Ser Nuestra Voluntad Sem Ser Nuestra Vontade No Queríamos Ser Cristianos Deus Nos Chamou Ninguém Busca Deus Deus Busca Sus Filhos Amén Amén En el principio Cuando Adán Se Perdió Adán No Estaba Buscando Deus Deus Buscou Adán Cuando Moisés Dejó La Obra Y Se Fue Cuando Moisés Dejó La Obra Abandonó La Obra Y Se Fue A Criar Ovejas Moisés No Buscó a Dios Dios Buscó a Moisés Dios Estuvo Buscando A Ti Si Es como Cuando Jesús Fue A Samaria Me Es Necesario Ir A Samaria Porque Había Un Creyente Perdido La Mujer Samaritana No Buscaba Dios Era Dios Buscando A La Mujer Samaritana Amén Jesús Habló De La Parábola De La Oveja Perdida Dejó Las 99 Por Ir En Busca De La Una Tú Y Yo Éramos Esa Una Amén Amén Aleluya Entonces El Libro De Éfeso Nos Está Falando Disso Que Dios Quiere Revelarnos Nuestra Verdadera Identidad Lucas Era Un Médico Mateo Era Un Cobrador Mateus Cobrador De Impostos Pedro Um Pescador Mas Diante Dos Olhos Das Pessoas Pelos Olhos De Deus Lucas Era Um Apóstolo Pedro Era Um Apóstolo Mateus Era Um Apóstolo A Vontade De Deus Sempre É Mais Poderosa Que A Vontade Humana Aleluias Muitos Homens Não Quiseram Fazer A Vontade De Deus Mas O Propósito De Deus Era Mais Forte Jeremias Disse Me Me Seduziste Como Mulher Em Homem Me Seduziste Deus 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 Seduziu A Jeremias E O Propósito De Deus Era Mais Forte Que O Propósito De Jeremias Amém Podemos ter Um Propósito Para Algum Trabalho De Estudos Objetivos Nesta Vida Tudo se é por meio de alguma enfermidade ou um golpe forte ou uma prova forte vamos terminar cumprindo a vontade de Deus porque fomos feitos para isso Deus está tratando de abrir o nosso entendimento que uma vez tivemos o irmão Branham disse que uma vez entendíamos essas coisas mas hoje nossa mente está obscurecida mas sim conhecíamos essas coisas através do ministério através do seu pastor Deus está abrindo o entendimento para que nós comecemos a entender quem realmente somos amém Deus está tratando de devolvernos essa identidade que um dia tivemos Deus está tratando de devolver a nossa identidade por isso o mundo não nos destrua não pode nos destruir não nos pode destruir sim o mundo não pode nos destruir Jesus disse sobre esta roca sobre esta rocha fundarei minha igreja as portas do inferno não podem não pode ir contra ela não pode prevalecer ela ela tem uma revelação ela tem uma revelação a roca que Jesus falou que Jesus falou é a revelação tua revelação que classe de revelação que classe de revelação muita gente sabe quem foi o irmão Branham muitas pessoas sabem quem foi o irmão Branham mas não é isso é a revelação de quem tu és amém escuche uma coisa o poder da fé está baseado em saber quem tu és se não sabe quem tu és e não se está despertando isso não podemos ter fé fé é revelação mas revelação em saber quem és por isso Paulo está dizendo Pablo apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus amém amém então como sabemos quem somos então como saber quem somos por as características por as características em esta hora em esta hora Deus não está añadindo nada a tua vida Deus não está añadindo nada a tua vida tudo o que tu és está dentro está dentro o que Deus queria fazer é sacar o que está dentro é tirar o que está dentro e mostrar o que tu tens potenciais adentro dentro lembra de Moisés o profeta diz por que clamas di por que clamas fala o profeta diz Deus não pôs nada em Moisés tudo estava dentro de Moisés tudo já estava dentro dele mas quando Moisés contactou com a sarsa ardente tudo o que estava dentro dele veio para fora amém glória a Deus aleluia glória ao Senhor pero a veces nos perguntamos que é esse encontro com a sarsa ardente que foi esse encontro com a sarsa ardente necesitamos um encontro com a sarsa ardente necesitamos um encontro com essa luz que de aí saiu a palavra lembre Pablo também se encontrou com a mesma luz Moisés se encontrou com a luz Pablo se encontrou com a luz William Branham se encontrou com essa luz Moisés se encontrou com essa luz no Sinaí na sarsa ardente Pablo se encontrou com uma luz enseguecedora e o irmão Branham se encontrou com uma luz que de aí saiu um homem que de ali saiu um homem 200 libras 1 metro 90 90 quilos 1 metro 90 200 libras parecido comigo parecido ao irmão mas sempre da luz saiu a palavra a luz não veio a dizer outra coisa a luz não veio a dizer outra coisa senão falar da palavra quando esse homem saiu da luz e se encontrou com o irmão Branham quando esse homem saiu da luz se encontrou com o irmão Branham ele disse você foi enviado como Moisés com dois senhores com dois anos se não creem na voz da primeira senhora com dois sinais se não creem na voz do primeiro sinal crerão na voz do segundo sinal esse homem sempre foi escritural sempre foi escriturístico nunca se saiu da escritura nunca saiu da escritura a luz que encontrou a Pablo era escritural era escriturística a luz que se encontrou com Moisés era escritural era escriturística amém vocês creem que essa luz está aqui você sabe que essa luz está aqui todos os martes todos os martes todos os martes todos os martes terceira toda terça e toda quinta e todo domingo e domingo sim essa luz está aqui amém falando 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 a palavra amém falando a palavra falando a palavra e isso está despertando isso está despertando quem tu és o que tu hayas sido antes o que você foi antes vai ser hoje você vai ser hoje nenhum esforço humano vai ser que tu seas um cristiano fará com que você seja um cristão sim nenhum esforço humano fará que tu seas salvo fará que você seja salvo nenhum esforço humano fará que tu chegue do outro lado se estiviste allá se você esteve lá nada pode evitar nada pode evitar que regresses allá e chegue até lá amém amém agora o profeta disse quando a mulher do poço se encontrou com Jesus ela tinha representação no céu talvez aqui na terra talvez aqui na terra ela havia cometido muitos erros na carne sua carne era suja mas sua alma limpa e ela pôde reconhecer o dia que estava vivendo fariseu o fariseu limpa por fora pero adentro incredulidade não pôde reconhecer a hora que estava vivendo a mulher tinha representação no céu o fariseu não tinha amém por isso sabemos que há uma parte nossa arriba nos cielos que está lá em cima no céu agora mesmo uma parte nossa lá no céu amém e o profeta nos ensinou que hoje essa parte nos está influenciando nos está influenciando não é quão bom você é claro Deus nos ha mudado nos tem mudado nós somos o que éramos talvez não somos o que queríamos ser como disse a irmã para o irmão Brana talvez não sou o que eu gostaria de ser nem o que devo ser mas uma coisa sei não sou o que era antes amém estou entrando em um processo há uma mudança em um processo isso é importante tem que entender que estamos em um processo porque o diabo irmão vai tratar de cada erro que cometemos ele vai apontar apontar com o dedo olha o que está fazendo 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 mas você tem que saber por aí você tem que saber o que Jesus está fazendo contigo o que Deus está fazendo contigo o que Jesus está fazendo contigo quando Paulo fala em los Efésios que devemos vestirnos que queremos vestirnos Efésios 6 que devemos vestirnos de toda a armadura de Deus o yelmo de la salvação o capacete o escudo da fé a espada da palavra o apresto do Evangelho os pés preparados com a preparação do Evangelho amém amém porque para resistir no dia mau este é o dia mau amém amém recuerde esta é a idade onde Deus vai ter uma igreja efesiana como? esta é a idade onde Deus vai ter uma igreja efesiana tem que ver que em Efésios houve uma guerra uma batalha vestidos de toda a armadura de Deus parte da armadura é para resistir os golpes a pressão uma parte da escritura é defesa a outra parte é para atacar o diabo vem para te atacar e parte da armadura é para defender a outra parte é para devolver é para devolver para atacar amém não só temos um escudo não temos apenas um escudo e um yelmo um capacete isso é para soportar é para soportar mas também temos outras coisas para dar duro temos também outras coisas para atacar por isso Jesus disse quando Satanás vindo e lhe disse escrito está por isso Jesus disse quando Satanás atacou está escrito Jesus também lhe disse também está escrito Jesus também disse também está escrito o cristão deve aprender a utilizar a palavra o cristão deve aprender e o irmão Brana começou a fazer e o inimigo começou a diminuir e ele começou a crescer porque esta é a idade onde Satanás está atacando a mente temos que resistir o inimigo amém então se dá conta da era de Éfeso porque temos que regressar a ser uma igreja éfesiana amém se vê como Pablo disse que fomos elegidos antes da fundação do mundo predestinados para a adopção isso deve tirar todas as dúvidas do nosso coração não hoje ser cristão amanhã não hoje sou filho de Deus amanhã parece que não não é isso o profeta disse que Pablo retira toda incógnita toda pergunta tirou todo pensamento toda pergunta toda dúvida da mente de nossa mente fomos eleitos antes da fundação do mundo e predestinados para a adopção não há nada não há nada que pode pôr-se entre tu entre nós e o nosso predestino amém amém se você se dá conta Éfesios Éfesios começa então podemos dar conta que Éfesios começa com isso Éfesios capítulo 1 Éfesios capítulo 1 tem que saber que foste elegido tem que saber quem você é e predestinado e predestinado por que Pablo põe essa seguridade porque no final do livro nos vai meter em uma guerra espiritual vamos ter uma guerra espiritual vestidos de toda a armadura vestidos de toda a armadura se você não está seguro disso não podes pelear não podes lutar essa peleja não podes pelear não podes lutar nessa era porque esta é a era mais perigosa de todas as eras esta é a idade onde o inferno se abriu então Pablo começa com eleição e predestinação com eleição e predestinação deixar isso claro em nosso coração para logo entrar na batalha para logo entrar na batalha Éfesios 1 Éfesios 1 Éfesios 6 Éfesios 6 amém amém então mira uma coisa em Efesios sim se você é a igreja de Éfesios se você é a igreja de Éfesios de Éfesios Efesios 1 9 Efesios 2 9 1 9 1 1 9 1 1 9 capítulo 1 verso 9 si diz dándonos a conocer diz descobrindo-nos o mistério da sua vontade dándonos a conocer o mistério da sua vontade dándonos a conhecer o mistério da sua vontade esta igreja entendia o mistério da sua vontade de Deus amém amém eu somente quero que conecte o versículo 9 que Deus nos dê a conhecer sua vontade com o versículo 1 onde Paulo disse Paulo apóstol de Jesus Cristo pela vontade de Deus amém qual é a vontade que nos revelou a nós qual é a vontade que nos revelou a nós e é o que nós somos amém você vê o profeta esta é a hora onde Deus se acuerdan que o profeta fala de amnésia espiritual amnésia espiritual amnésia espiritual onde o homem perdiu a memória então não sabe quem é pero tem que ir recobrando essa memória tem que recordar tem que lembrar dessa vontade recobrar a memória voltar a saber quem é se acuerdan do soldado um soldado perdiu a memória o irmão Obrana fala dele e o soldado lhe perguntam onde vives depois da guerra uma grande guerra ele lutou muito forte mas ele perdeu a memória por uma grande batalha por isso ele disse não me lembro bem por onde vivo mas se vocês me levam eu vivo em uma colina onde há certa uma casa eu vivo em uma colina em uma certa casa se eu ver essa casa eu vou recobrar a memória algo assim conta o irmão Obrana então ele o leva e ele começa a ver o paisagem e de repente vê esse ponto e esse ponto lhe ajudou a recobrar onde vivia ele amém então o profeta diz temos amnésia espiritual então o profeta diz temos amnésia espiritual mas se chegamos a ver um ponto isso nos vai fazer recobrar a memória desde quando Paulo era um apóstolo ele nasceu sendo um apóstolo Paulo era um apóstolo ele nasceu apóstolo leamos Gálatas vamos ler Gálatas assim rápido rápido Gálatas capítulo 1 Gálatas capítulo 1 leamos o versículo 15 capítulo 1 versículo 15 posso ler sim mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça mas quando agradou a Deus que me apartou desde o ventre de minha mãe e me chamou pela sua graça revelar seu filho em mim para que eu o pregasse entre os gentios entre os gentios desde quando Pablo era apóstolo desde o ventre de sua mãe logo ele se meteu no sistema equivocado terminou persiguindo os cristãos porém ele terminou sendo aquilo que Deus tinha predestinado amém amém glória ao Senhor aleluias o que aconteceu conosco desde antes de entrar no ventre de nossa mãe já éramos mas Deus está nos despertando nesta hora este mensagem tem o poder de despertarnos a nossa verdadeira identidade amém quando o profeta falou da águia parece uma bonita história mas era uma parábola que fala de predestinação como a águia nasceu em um lugar equivocado como a águia nasceu em um lugar equivocado errado mas nós sabemos como ele cresceu e tudo o que aconteceu mas é uma parábola quando este águilucho viu a águia grande quando essa águia viu a águia grande começou a comparar-se e essa comparação lhe levou a descobrir sua verdadeira identidade esta é a idade esta é a idade onde a gente perde sua identidade onde as pessoas perdem sua identidade temos tantos padrões no mundo temos tantos padrões no mundo temos uma moça que se chama Barbie temos uma moça que se chama Barbie que todas as mulheres que todas as mulheres querem ser como a Barbie temos grandes influências temos grandes influências de estrelas de cantantes de cantores de atrizes e assim por diante que deformam a identidade de as pessoas que deformam a identidade humana por isso a palavra vem de uma forma para que esta identidade se mantenha para que essa identidade seja se mantenha na igreja se acuerdan que o profeta falou do falcão do falcão sim o falcão queria voar igual a águia o profeta disse que o falcão perdeu a identidade ele queria voar igual a águia o falcão deveria comer comida fresca por esta é a idade por esta é a idade onde o falcão perdeu a sua identidade e começou a comer carroña comida podre isso amém essa idade é onde os animais estão perdendo sua identidade porque isso está mostrando porque isso está mostrando que deveriam realmente refletir a Jesus a igreja deveria refletir a Jesus por isso está muito longe disso que solamente estão pensando em dinheiro em grandes reuniões em fama a igreja a igreja se perdeu esse é o falcão perdeu a identidade porém esta mensagem não vai deixar que a igreja perca a sua identidade a verdadeira igreja não vai perder a sua identidade eles terão que pelear com 200 milhões de demônios eles poderão pelear com 200 milhões de demônios mas vão vencer porque uma vez já o fizeram porque uma vez já venceram o que tu fazes hoje já fizeste isso uma vez sabe que Moisés uma vez plagou a igreja ele destruiu a igreja todo o poder para plagiar a igreja estava dentro de Moisés ele nunca se imaginou ele nunca pensou naquilo ele nunca planejou que chegaria a Egipto que chegaria a Egipto e tendria poder para produzir a palavra falada nunca pensou nunca pensou por isso estava dentro dele talvez até Moisés se sorpreendeu talvez até Moisés se sorpreendeu ele veja o que está dentro de mim tudo estava dentro dele a tal ponto a tal ponto que hoje Moisés vuelve a ser o mesmo Moisés voltará a fazer o mesmo Apocalipse 11 Moisés volverá a plagiar o mundo Moisés voltará a trazer pragas para o mundo porque tudo estava dentro dele Amém Elías Elías teve poder para cerrar quando ele volta vai fazer a mesma coisa Samuel tinha poder para profetizar quando morreu e estava estava no outro lado seguiu profetizando ele seguiu profetizando o que você pensa de mim de você de você e de mim o que pensa algum dia já peleamos esta batalha já peleamos esta batalha estamos luchando contra demônios 200 milhões 200 milhões de demônios esta é a idade mais perversa o Edén de Satanás é o Edén de Satanás já peleamos tantas vozes tantas vozes o profeta disse escutando sua voz escutando sua voz porque há muitas vozes que nos querem confundir inclusive na mensagem muitos pensamentos já peleamos esta batalha e já ganhamos esta batalha vamos ganhar outra vez esta batalha amém amém por isso o profeta disse esses anjos de Apocalipse 12 foi arrastado dois terços não foram arrastados e ele mostra quem são esses anjos esses anjos eram eternos porque o profeta nos explica que esses anjos eram as teofanias dos crentes o outro terço eram anjos que podiam ser arrastados por que foram arrastados por que foram arrastados por causa da mentira de Satanás Satanás tem uma mentira hoje está arrastrando ao mundo inteiro tem uma confederação mundial de igrejas tem um programa fora da palavra ele está projetando um reino mais bonito do que Miguel ele está lançando todas as ideias através da televisão da rádio da rádio internet um reino mais bonito que o de Miguel do que Miguel o reino de Miguel parece humilde amém compare a palavra com o sistema denominacional com o sistema denominacional a grandeza e a pompa do sistema denominacional e o sencillo e humilde que é a palavra de Deus porém a palavra tem vida de la palavra saliu vida amém por la palavra ele criou a hierba pela palavra ele criou as ervas e até o dia de hoje não podem explicar como uma hierba não podem explicar como é que a erva cresce a palavra trouxe vida mas Satanás quer nos fazer creer que seu reino é melhor que pode ser melhor que vida eterna aleluia amém por isso Pedro disse senhora a onde iremos senhora a onde iremos ou para quem iremos talvez tenhamos muitos problemas talvez tenhamos muitos problemas muitas dificuldades talvez tenhamos problemas graves não se vai melhorar mas não vai melhorar porque disse o profeta o mundo está caindo em pedaços não se pode reponer Deus não vai parchar este mundo Deus não vai não vai melhorar não vai melhorar este mundo não vai melhorar vai só piorar vai empeorar sim amém amém este mundo rejeitou Jesus esse mundo rejeitou Jesus não pode melhorar não pode melhorar vai empeorar vai piorar vai ficar mais difícil mas Deus nos deu uma promessa nós podemos dizer como Pedro nós podemos dizer como Pedro Senhor a onde iremos para onde iremos para quem iremos Senhor só tu tens palavras de vida eterna amém amém eu creio que Deus não está devolvendo a identidade eu creio que Deus está nos devolvendo a identidade o falcão perdeu a identidade a verdadeira essa águila a verdadeira águia não vai perder a identidade a palavra a diário que estão recebendo a palavra que estamos recebendo terça, quinta e domingo está ajudando a sostener a identidade na igreja está ajudando a sustentar a identidade da igreja amém amém o profeta disse se você não conhece sua posição não pode ter fé você pode ver qualquer exemplo na Bíblia são ele sabia que foi levantado para destruir o inimigo ele foi um Nazareu de nascimento por essa fé que ele tinha a unção vinha para destruir o inimigo Deus levantou a estima de Gedeão levantou a estima de Gedeão até um ponto porque parecia covarde porém Deus levantou a sua estima a um ponto onde ele podia vengar a Israel podia vingar a Israel destruir o inimigo o mesmo está fazendo Deus conosco nesta noite ou nesta era quitando a amnésia tirando a amnésia e devolvendo nossa identidade amém eu creio que é o que Deus está fazendo hoje irmãos Deus quer falar essas coisas ao nosso coração há uma parte nesta mensagem que Deus disse quem nós somos há uma parte nesta mensagem que golpeou a denominação que destruiu a denominação há uma parte nesta mensagem que revela a denominação porém há uma parte nesta mensagem que revela quem nós somos amém há uma parte para o desierto há uma parte para Canaã há uma parte para o desierto e uma parte para Canaã assim que le damos graças ao Senhor assim nós damos graças ao Senhor que Deus nos ajude nesta hora creemos que se nós vencermos lá no céu e não fomos arrastrados tampouco seremos arrastrados aqui amém dêmos-lhe graças ao Senhor glória ao Senhor amém amém vamos nos pôr de pé amados vamos fazer uma oração nós agradecemos a Deus o que nós ouvimos nesta noite creio que foi muito importante ele trouxe algo que pôde ajudar a nossa fé muitas coisas que ele falou são importantes mas eu achei uma muito importante que Deus não veio colocar nada em Moisés não veio colocar nada dentro de nós ele só veio despertar o que já está dentro de nós só veio tirar aquilo que está dentro de nós se Paulo pôde descobrir quem ele era ele era um apóstolo pela vontade de Deus então o verso 9 está nos conectando com o verso 1 e Deus também quer dizer para nós quem nós somos qual é o mistério que envolve a nossa vida para o que estamos aqui de onde viemos quem somos para o que estamos aqui e para onde nós estamos indo são quatro grandes perguntas nós não somos uma denominação nós pertencemos ao corpo de Cristo e no corpo de Cristo ele colocou uns para um ministério outro para outro ministério outro para outro mas o propósito é um só é aperfeiçoar a igreja e cremos que nessa noite fomos aperfeiçoados que coisa maravilhosa aleluias que coisa maravilhosa que coisa maravilhosa que coisa maravilhosa somente essa mensagem pode dizer para nós quem nós somos denominação nenhuma livro nenhum pregação de nenhum teólogo pode fazer isso por nós mas essa mensagem veio tirar nossa amnésia amém saber que um dia lá na eternidade nós vencemos a satanás e viemos para baixo e o venceremos aqui mais uma vez porque estamos predestinados para isso que coisa maravilhosa Moisés se surpreendeu com ele mesmo ele nem sabia que tudo isso estava dentro dele ele executou o seu ministério e vai voltar para a terra e fazer tudo de novo porque isso tudo estava dentro dele Elias voltará à terra e fará tudo de novo porque tudo já estava dentro dele que coisa maravilhosa amém amados Deus lhe beniga hermano amém vamos fazer uma oração Senhor nosso Deus fomos tão abençoados como que o Senhor nos presenteou nessa noite com palavras tão poderosas tão maravilhosas que dá em nós uma sensação agradável de que o Senhor tem cuidado de nós como tu nos amas como cuidas de nós como o Senhor vela pela sua herança que Deus continue sustentando inspirando dando cada vez mais luz e graça ao pastor Felipe para que continue abrindo a palavra para o teu povo Pai nós te agradecemos por essa noite tão especial foi tão maravilhoso estar aqui para ouvir isso Senhor o Senhor acrescentou a nossa fé nós te bendizemos ó Pai e te agradecemos em nome de Jesus Cristo veja que coisa maravilhosa nossos planos nossas ideias tudo que nós pensamos em fazer ou ser não vai superar o propósito que Deus tem com cada um de nós que coisa maravilhosa maravilhosa você veio ao mundo projetado planejado por Deus para algo e nada nos tirará de nossa herança Paulo queria ser fariseu dos fariseus mas a vontade de Deus foi mais forte e ele não mudou de opinião ele só descobriu que ele era apóstolo e você está descobrindo quem você é já andamos muito mas Deus nos levará até o final amém abraça o seu irmão depois faça a sua oração não saia sem orar foi uma noite maravilhosa Deus nos ajudou e ore por nós viajaremos amanhã pela manhã temos culto sexta noite sábado de manhã sábado à noite domingo de manhã eu peço que vocês olhem pelo pastor Oséias que pregará domingo aqui ore por ele para que Deus o abençoe o irmão Marcos pregará lá em Brusque no domingo pela manhã teremos bastante trabalho ore por todos esses homens para que a palavra seja colocada nas nossas bocas Deus os abençoe em nome de Jesus não saia sem orar o abençoe o abençoe amém em nome de Jesus